Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu irei ensinar um glitch game infinito em dupla O melhor da atualização 1.16 Você vai poder duplicar sua garagem toda e depois vender um carro por minuto Então você vai precisar da ajuda de um amigo Você vai colocar o carro que você vai duplicar nessa última vaga da direita Então coloca o carro nessa vaga, entra no carro, pede para o seu amigo abrir a porta do passageiro E simplesmente ele vai correr em direção a porta e empurrar o carro na direção do círculo azul Assim que o carro encostar na parede e próximo ao círculo azul Você vai descer no carro, vai pegar o celular e vai comprar uma Karim Red Simplesmente você vai correr em direção a porta do passageiro, apertar o triângulo e rapidamente apertar o direcional para a direita Fazendo isso, você vai conseguir duplicar o carro Então escolhe o carro do glitch, no meu caso é esse Adder E coloca ele em cima da Karim Rebel que você acabou de comprar Como vocês podem ver, o carro duplicou O que você vai fazer agora? Simplesmente é obrigatório você entrar no carro do glitch pela porta do passageiro Então entra pela porta do passageiro Acelera e sai da garagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E novamente galera, o seu amigo é obrigatório ele ficar próximo a porta, bem encostado a porta Novamente você vai em direção a porta do passageiro, apertar o triângulo e rapidamente apertar o direcional para a direita Então escolhe o carro do Glitch, coloca em cima da Karim Rebel que você acabou de comprar Fazendo isso você vai duplicar o carro mais uma vez Então galera, é muito importante agora que você entre no carro do Glitch pela porta do passageiro Entrou no carro do Glitch, é só acelerar E se você quiser duplicar novamente, é só você dar meia volta, entrar na garagem do Glitch novamente e repetir todo o processo Se não, você pega o carro e vai direto para Los Santos vender Então, vendeu esse carro, liga para o mecânico, pede um outro carro duplicado e vende E assim por diante galera, você pode vender aí um carro por minuto E se você gostou desse Glitch, deixe um gostei, um favorito, compartilha lá no Facebook para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito, se inscreva no canal que o Mercena faz vídeos todos os dias Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma